Boa noite galera, tudo bem? Estou aqui hoje com mais uma live pra vocês e eu sou o João Masso e eu ajudo você a tocar qualquer música no seu saxofone, mesmo que você seja iniciante. Bom, e esse vídeo, nessa live que eu vou fazer, é de um grande peso pra quem tá começando agora, quem tá iniciando agora, que tá agora tirando o som no saxofone, tá né, tá num lugar todo ali pra tocar o saxofone, esse vídeo é de extrema importância pra você, tá bom? Porque aqui eu vou te ajudar a melhorar o som, né, está no comecinho agora, o que acontece no começo? Quando você começa uma coisa, é sempre difícil, tá? É sempre difícil você começar algo novo, então por exemplo no saxofone é difícil você tirar o som do saxofone, mas além de você tirar o som do saxofone, tem uma outra coisa muito importante, né, que é o que? Você tirar o som, mas tirar o som da maneira correta, tá? Não adianta você tirar, pegar o saxofone lá e tirar um ganso, né, um som quack e achar que tá bom, tá? Você tem que tirar da maneira correta, tem a maneira certa pra você, é claro que pra você tirar o som, no começo você não tem experiência nenhuma, você não sabe o jeito certo, tá? Então vai sair o som, vai sair o som mais lindo do mundo, né, mas você tirando o som do seu saxofone já é um grande progresso. Mas quando você começar a tocar, você não pode usar a mesma técnica que você usou só pra tirar o som. Você tem que fazer o quê? Você tem que usar uma técnica certa pro teu som começar a ficar mais bonito, mais confortável, mais gostoso de ouvir, tá bom? Então, não adianta você só pegar o saxofone e tirar o som. Por exemplo, você pega o seu saxofone e você faz o quê? Pronto. Isso é tirar o som do saxofone, beleza. Mas como que eu vou tocar o meu saxofone com esse som? Tá? Parecendo uma régua. Não dá, né? Por exemplo, eu vou tocar Titanic. Tá? Vai pintar, vai ficar feio, vai rachar. Não vai ficar nada legal de alguém escutar, né? Então, eu quero ajudar vocês, tá? Pra você conseguir tirar um som bom no seu saxofone. Tá? Você, agora, no começo, tá começando agora, você já começar com a técnica certa pra você tirar um som bonito do seu saxofone, né? Porque muitas pessoas, o que que elas fazem? Elas conseguiram tirar o som, ah, eu usei, eu coloquei a boca aqui na metade da boquilha, é o som que eu consigo tirar do saxofone e só toco com essa altura agora. Eu vou tocar a música e só sai assim, olha. Fica fazendo esse som feio, esse som rachado, som alto. Tá bom? E as pessoas, o que que elas fazem? Elas se acomodam. Elas não querem melhorar, ficam só, ah, já eu tiro o som aqui, já tá bom, tenho preguiça de melhorar, desse jeito aqui já tá bom, já tô conseguindo tocar, já consigo tocar minhas músicas. Mas, é a maneira errada, porque o som tá muito forte, tá muito rachado. Ou as pessoas, elas tiram um som que o som fica muito preso, assim, ó. Tá? Olha como o som ficou preso, o som ficou ruim, tá bom? O saxofone, ele é feito, é, simplicamente, pra ter as vibrações corretas, tá? A postura correta dele aqui, pra você conseguir tirar o som perfeito dele, tá? E como que você vai tirar esse som perfeito? Aí, é só, é só você, é, você praticando. Devagarzinho, você vai melhorando, você vai pegar o teu saxofone aqui, ó, você vai entrar numa posição aqui, e vai ver que o som ficou muito forte, tá? Muito ruim. Aí, você vai voltar um pouco aqui, você vê que o som ficou muito preso. Então, o som perfeito tá entre o som forte e o som preso. Então, você vai colocando as técnicas, vai melhorando, tá? Até você encontrar o som perfeito do teu saxofone. Tá bom? É, bom, então, como eu falei, muitas pessoas, elas se acomodam. Desde o comecinho ali, elas usam uma técnica só, vão só desse jeito, e não buscam melhorar o som, porque elas acham que tá bom assim, tá? É, ou às vezes a pessoa acostumou, ela, ninguém deu dica pra ela, ela não correu atrás, e ela acostumou dessa forma. Então, pra ela mudar, depois que ela toca há muitos anos assim já, pra ela mudar, é, é muito difícil. Então, tipo, ela vai ser, ter cinco anos de saxofonista e vai ter o som de um estudante, né, de um iniciante. Então, por isso que é bom vocês já, desde o começo, já aplicarem essas técnicas, tá bom? É, e o que eu coloquei de azul aqui, ó, é que não tem linha de chegada, tá bom? É, muitas pessoas começam a estudar e vão correndo, vão correndo, ah, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender, achando que tem uma linha de chegada, achando que ela vai chegar, é, vai começar a tocar o sax aqui, vai começar a aprender e vai chegar num final. Então, não tem um final. O que que você tem que fazer? Você vai aprendendo o saxofone, você vai aprendendo gradativamente. Você vai aprendendo aqui, aí você vai aprendendo aos pouquinhos e sempre você vai aprender, não vai ter uma linha de chegada. Então, não adianta você sair correndo a tudo, você começar a atropelar tudo pra querer chegar na linha de chegada, tá bom? Você tem que colocar em mente que não tem linha de chegada, tá? Você tem que ir aprendendo aos poucos, ao pouquinho você vai aprendendo. Ah, você colocou o som aqui, coloquei um sol, por exemplo. Esse som tá bom. É, então, se eu soprar e ficar muito forte, significa que eu tenho que apertar um pouco os lábios, tá bom? Se eu apertar demais os lábios, vai ficar muito preso. Tá? Então, o som perfeito vai ficar, como eu disse, vai ficar entre o forte e o som preso. Aí que vai ficar o som perfeito do seu saxofone. Então, não adianta você querer atropelar as coisas, sendo que você tem que ir melhorando aos poucos. Aos pouquinhos você vai melhorando e vai pegando o jeito da coisa. Tá bom? É... Bom... Então, por isso que eu fiz esse vídeo pra vocês, tá? Pra vocês agora, desde o começo. Tô começando agora o saxofone e já pegar o jeito certo, tá? Vou passar umas dicas pra vocês nesse vídeo. Vou mostrar a maneira correta de você tirar o som do saxofone. Vou passar umas dicas, tá? De como você melhora o teu som. E vou mostrar também o motivo de você, do teu som não tá bom. Tá? E você vai identificar. Quando você identificar o motivo, você vai perceber aqui que o teu som tá muito estridente, ou tá muito preso, ou a parede tá pitando, ou não tá conseguindo pegar nota grave, ou não tá conseguindo pegar notas agudas, tá bom? Eu vou falar pra vocês e vocês vão conseguir identificar aonde que vocês estão errando. Qual que é o problema de vocês, tá? É... Bom... Então, você usando essa técnica, você aplicando a técnica certa, o que que vai acontecer? Você vai, aos pouquinhos, como eu já falei, você vai encontrando o som perfeito do seu instrumento, tá? Isso você não vai conseguir um dia pro outro, tá bom? Porque existe bastante prática. É... Mas, você aplicando essa técnica desde o início, é... E ir praticando, praticando, sempre olhando, ah, eu tô errando aqui, então vou fazer da maneira certa. Né? Você vai ver o vídeo aqui, você vai, ah, eu tava errando nessa parte aqui, ó, tava colocando a boca muito pra dentro. E o que que vai acontecer? Você vai, opa, então vou ter que voltar um pouquinho aqui. Você vai voltando, você vai percebendo que o teu som, ele vai melhorando. Ele vai ficando bom, vai ficando gostoso de ouvir. Certo? É... E também com isso, você vai ganhar o que? Admiração das pessoas. Né? Porque as pessoas, pô, ele... Nossa, o cara é novo no saxofone, já tá tirando um som bonito. Né? As pessoas vão ficar, ó, muito bom. Né? É... E quem não gosta de ser elogiado, né? Quem não gosta de ser admirado, qualquer um com certeza gosta de... De chamar um pouco de atenção, né? Das pessoas olharem e falarem, ó... Uau! Não é? É... Bom... E também, uma coisa que é muito comum, se você aplicar a técnica certa, e uma outra pessoa, às vezes, começou bem antes que você, e não tá aplicando essa técnica certa, você vai ter um som mais bonito que o dele em menos tempo. Certo? Ou questão de um mês ali, você praticando, você vai chegar pro cara que já tá um ano estudando ali, né? Tá tocando ali, você vai chegar em um mês de estudo, você vai... Ó, meu som, como é que tá? Vai ganhar dele, com certeza. Porque se você não aplicar essa técnica, você não vai conseguir ficar com o som bonito, tá? Porque no começo é complicado mesmo. É, eu sei, eu também comecei no saxofone, eu sei que é difícil. No começo a gente quer tirar o som do saxofone, quer fazer as notas, principalmente essas mais graves, aqui de baixo, é bem mais complicado você conseguir tirar essas notas graves. Mas, você tem que começar, certo? Então, você vai, mas você vai melhorando. Tá feio? Conserta, vai consertando, vai consertando, certo? Você nunca pode se acostumar, se acomodar com o som de vocês, tá bom? Se você vê que o som não tá bom, o que você faz? Você busca melhorar. Quando eu comecei, o meu som, eu não gostava do meu som. Eu não me conformava. Porque o som, eu sabia que não tava bom, só que eu não sabia como que eu melhorava ele. Porque se eu tentasse melhorar, eu não conseguia tirar as notas, tá? E muitas pessoas se preocupam em tirar a nota certa, mas não se preocupam com a invocadura, não se preocupam com a posição da paleta. Claro, é muito importante se tirar a nota correta, claro que é. É muito importante. Mas, aqui também conta muito, tá? Essa partinha aqui, ó. E aqui, conta muito pro som do seu saxofone, tá? A nota ali, você vai errar, você vai errar a altura. Mas o som, é tudo aqui. O timbre do som, grave, estridente, tá? Vai ser aqui. É tudo aqui que você vai comandar. É aqui e aqui. É aqui que manda no timbre do seu instrumento. No som ser agradável ou não, tá bom? Então, eu não conformava com o som que eu tinha, eu achava um som muito forte. E, às vezes, apitava direto, ia tentar fazer umas notas rápidas ali que eu apitava a paleta. E, com isso, eu fui aplicando essa técnica, fui vendo aonde que eu tava errando, até que eu encontrei um som que eu falei, poxa, agora esse som aqui é bom. Eu vou tentar fazer esse som em todas as notas. Todas as notas, então, que eu tirar do meu saxofone, eu vou tentar usar essa técnica aqui. Por exemplo, eu encontrei a posição certa da minha boca aqui, eu vou usar isso em todas as notas. Achei a posição certa aqui no sol. Quando eu pegar o Dó, vou usar a mesma posição. Mesma posição, mesma coisa. Então, quando você acha a posição certa, você já se estabilizou ali. Você já sabe que você vai ter que usar essa pro resto da vida. E sempre buscando melhorar, não se acomodar com o som. Sempre buscando melhorar, buscando um jeito de enfeitar o som, fazendo vibrato, fazendo dinâmica. Pra você sempre melhorar o som. O teu som já tá bom, o teu som base tá bom, tá ótimo. Então, agora, qual que é o próximo passo? É você enfeitar teu som, deixar a música encorpada, deixar se levar pelo sentimento. Como muitas pessoas dizem, você tá tocando ali, você fecha os olhos e começa a tocar. Vai colocando, vai enfeitando o som, teu som base já tá bom, você tá enfeitando. E suas músicas vão sair muito bem. Vão ficar muito lindas as tuas músicas, né? E você vai ser um grande músico, certo? Bom, então, aplica desde o começo, tá? Aplica desde o começo essa técnica pra você conseguir tirar o som bom do seu saxofone. Tá começando agora? Aplica desde o começo. Não adianta querer deixar pro final, ah, é muito cedo ainda pra começar a aplicar essa técnica. Então, o que eu vou fazer? Ah, eu vou tocar desse jeito aqui e ficar três anos tocando desse mesmo jeito. Aí você vai se acostumar. E quando você for tentar usar essa técnica pra você deixar o teu som bonito, você não vai conseguir. Porque você vai estar acostumado do outro jeito. Então, vai ser muito pior pra você se adequar a essas técnicas depois, tá? Do que agora no começo. Então, desde o começo agora, busque aplicar essa técnica, tá? Se eu souber, eu tô repetindo muito isso. Porque é muito importante, tá bom? Se você deixar, você vai se acostumar e vai ser muito pior lá na frente pra você melhorar o teu som. Tá bom? É uma coisa também que você tem que cuidar, que eu deixei em azul aqui, ó. Pra você verificar se o seu saxofone tá em condições, tá bom? Porque muitas vezes você consegue tirar um som bonito do seu saxofone. Aqui, três nós aqui, ó. Você tira a nota perfeita. Quando você vai em outras, teu som começa a ficar... Tá? Teu som começa a ficar ruim, começa a ficar xoxo. Aí pode ser que é alguma estrutura do seu instrumento que tá danificada, tá bom? Alguma chave aqui, ó. Que tá com ar. Porque as chaves elas funcionam desse jeito aqui, ó. Tem o buraco aqui do saxofone, certo? A chave, o que ela faz? Ela tampa esse buraco. Tá bom? Se tiver qualquer vazão de ar, Existem as sapatilhas aqui do saxofone, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Essas... Essa laranjadinha aqui, ó. De cima. Tá? Essa laranjadinha aqui. Deixa eu ver uma outra aqui que eu posso mostrar. Aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Essa laranjada aqui, ó. Elas são sapatilhas. Elas são tipo esponjinhas. Que vedam ali o buraquinho pra não vazar som. Quando você aperte, ele tem que ficar vedado. Então, às vezes, pode ser uma chave torta tua que tá atrapalhando em você tirar o teu som. Tá? Então, isso influi bastante e você tem que tomar muito cuidado com isso. Beleza? É... Bom. Então, aplica desde o começo. Não deixe pra aplicar mais tarde. Tá? É... E sempre buscando melhorar. Sempre pegando o seu saxofone. Tá? Pega o teu saxofone. Estuda. Pega 20 minutinhos por dia lá e estuda. Tá? É... Ah, mas 20 minutos é o suficiente pra estudar o saxofone? Fala que tem que estudar duas horas por dia. Uma hora? Bom. É que muitas pessoas, né? Que eu entendo essa parte, não tem muito tempo. Tá bom? Por causa do trabalho, família. É... Muitas coisas, correria no dia a dia, acaba não tendo tempo. Então, se você tiver 20 minutos pelo menos no seu dia, É muito importante que você pratique. Tá? Claro, duas horas, uma hora é excelente pra estudar todos os dias. Nossa, vai evoluir muito rápido. Mas 20 minutos é melhor que minuto nenhum. Tá? Então, sempre se programa pra tirar um tempinho pra você estudar. Tá bom? Bom. Então, eu vou começar a falar com vocês. Começando com as técnicas. Eu vou mostrar pra vocês primeiro a montagem da paleta. Que pode ser que é, né? Um dos grandes problemas É... De muitos músicos que estão começando agora. Que é a montagem da paleta. Tá bom? A paleta aqui, ó. Ela é... A paleta é colocada sobre a boquilha. Certo? Ó, a minha boquilha tem uma marca do meu dedo aqui, ó. Mas não significa que... Que eu mordo, tá? Não é que eu tô com fome aqui há muito tempo. Quando você vai tocar, você apoia o dente. Apoia o dente, tá? Não morde. Você apoia o dente aqui em cima. Certo? Por isso que ela tem essa marquinha aqui, ó. Mas eu mostrei pra vocês, pra vocês identificarem, ó. Aqui é a minha embocadura. É aqui que eu achei o som que eu considero perfeito no meu saxofone, tá bom? Nessa... Nessa distância aqui, ó. Então, se você quiser encontrar o som do seu saxofone, coloca mais ou menos nessa distância, ó. Tá bom? Bom, o que acontece com a montagem da paleta? Bom, muitas pessoas, às vezes, colocam ela muito, muito aqui pra trás, tá? Aí tá tudo babado. Muito aqui pra trás. Tá? Deixa assim, ou muito pra frente, às vezes, né? Coloca assim. E isso influi muito no som do saxofone de vocês. Isso pode causar um grande problema, tá bom? Que é o quê? É o som ficar xoxo, ou ficar muito estridente e muito feio. Tá bom? Então, cuidado com a paleta. Então, a montagem da paleta, ela tem que ser como? É aqui e tem que ficar um fiozinho de cabelo só. Tá bom? Só um fiozinho de cabelo, ó. Na parte branca dá pra ver. Só um pouquinho assim, ó. Tá? Dessa forma. Tá, eu achei aqui a distância da paleta. Eu vou... Muito cuidado, tá? Em colocar a abraçadeira. Muitas abraçadeiras são de metal. Eu tinha uma abraçadeira de metal antes. O que acontecia? Eu perdia várias paletas. Por quê? Se eu... Vou colocar aqui, ó. Tá? Aí, o que eu faço? Eu vou colocar e acabo fazendo isso daqui, ó. Em cima da paleta. Ela vai trincar. Ela vai rachar aqui, ó. Você vai cortar ela. Cortou aqui, ó. Perdeu a paleta. Tá? Também observe essa paleta de vocês. Tá boa. Tá? Tem que tá boa a paleta de vocês. Se tiver trincado aqui, ó. Como corta aqui, ó. Já abandona, tá? Tem que comprar outra paleta. Não tem o que fazer. Porque... A vida da paleta... O essencial da paleta é essa pontinha aqui, ó. Se aqui atrás estiver quebradinho. Um pouquinho aqui, ó. Não é o ideal. Mas não vai atrapalhar tanto pra você tirar o som. Que vai atrapalhar aqui, ó. Aqui na ponta. Já era. Tem que trocar a paleta. E a paleta, você tem que tomar muito cuidado. Porque a paleta não é muito barata, né? A paletinha dessa daqui de bambu. Ela tá mais ou menos uns 50 reais. Tá bom? Então... 50 reais... Não é pouca coisa, né? Uma paletinha dessa daqui. Tá? Então tome muito cuidado nessa parte. Qual que é o essencial pra você não estragar a tua paleta. Primeiro coloca a braçadeira. Tá bom? Coloquei a braçadeira. Deixei ela solta aqui, ó. Aí sim eu coloco a paleta. Aí eu não vou ter problema em quebrar a minha paleta, né? Se eu quebrar eu vou ter problema, com certeza. Aí a posição aqui, ó. Não muito pra trás, nem muito pra frente. Aqui no meio dela aqui, ó. Ó. Todas as paletas, ela tem um risquinho aqui, ó. Tá? Deixa bem no meio. Deixa sobrando partes iguais. Então observa bem se a paleta não ficou torta. Tá? Ela ficou torta. Deixei um fiozinho de cabelo pretinho aparecendo na ponta, ó. Cadê? Aqui, ó. Fiozinho de cabelo. E... Eu aperto. Tá? Qual que é a paleta correta pra eu começar meus estudos? Qual que é a paleta correta pra eu tirar o som? Eu posso pegar a paleta número 2? Que diz que dura mais. A 2,5 que tem mais durabilidade. Bom, a paleta número 2, né? Ela dura mais que a paleta 1,5, né? Que é a que normalmente os estudantes começam. Mas a paleta número 2, ela dura mais porque ela é mais grossa. Então ela vai ser mais difícil você tirar o som. Então a paleta ideal pra você começar a tocar o seu saxofone, pra ter um som legal já desde o começo, sem doer a boca, sem você ficar se esforçando muito, é a paleta 1,5. Se você tá começando agora e você quer uma paleta ideal pra você, paleta 1,5, tá? Ela vai ser levinha pra você tirar os primeiros sons do seu instrumento. Tá bom? Bom, então aqui, montada a boquilha, certo? Beleza? Bom, então, primeiro passo, montagem da paleta. Se a tua paleta tá certa, tá? Se a tua paleta tá certa aqui, tá bonitinha, tá? Então a gente vai pro próximo problema, tá? Se for esse o teu problema, arruma a paleta e continua aqui, tá bom? Que a gente vai citar mais problemas aqui na frente que você também pode ter. Beleza? Bom, paleta resolvido, tá? Tem que ser assim. Resolveu o problema da paleta, e aí nós vamos para o segundo problema, que é a posição na boquilha, tá bom? Que é o que eu falei pra vocês. Na posição, tem que colocar muito aqui, dentro, ou muito pra fora, tá bom? Que nem eu disse aqui, a paleta, ela precisa vibrar, certo? Ela tem que vibrar. Vamos ver se consegue ver aqui, ela vibra, tá? Então se você colocar a boca muito aqui, os lábios aqui, ela vai vibrar muito, ela vai vibrar demais, então o som dela vai ficar muito forte, tá bom? E se eu colocar os lábios muito aqui atrás, o que vai acontecer? Vai impedir ela de vibrar, certo? Então tome muito cuidado com isso, tá? A vibração da paleta, ó, uma dica muito importante pra você, é que, ó, tá vendo que, que a paleta, ela tá fora aqui um pouquinho, né? E aqui ela começa a grudar na boquilha, tá? Ó, podem ver aqui, ó, aqui ela sobra e começa a grudar. Essa é a posição ideal pra você colocar o teu lábio. Tá bom? É aqui, que, tá vendo aqui, ó, começou a grudar aqui, certo? Então, é aqui, a posição ideal pra você colocar o teu lábio inferior, tá bom? E você não deve colocar o dente na paleta, tá? Se colocar o dente, o que vai acontecer? Vai estragar a paleta. Então não coloca o dente. Você tem que fazer o quê? Projetar os lábios pra dentro aqui, ó, e... Tá bom? Tá bom? É... Bom, antigamente, usava-se o... o método de você projetar o lábio superior pra dentro também. Assim, ó. Não sei se vocês já repararam, muitos, muitos saxofonistas, é... eles usam essa técnica de projetar pra dentro esse lábio superior. Mas, esse é um método antigo, tá bom? Porque o saxofone, quando ele foi criado, ele foi criado pra ter o som do clarinete, tá? Pra ser tocado em orquestra. Então, é... usava-se, né, o... o... o lábio superior, ele, era pra dentro aqui, ó. Não encostava o dente em cima da... da boquilha. Aí, é... é muito comum nos métodos do Amadeu Russo, tá? Que são os métodos mais antigos, eles ensinam dessa forma também. A paleta tem que ser... a boquilha... a paleta tem que ser pro lado de baixo, né? Tem uns malucos aí que já se arzentaram usar a paleta de ponto cabeça, tá? A paleta é pra parte de baixo e ele ensinava que tinha que projetar pra dentro o lábio superior. Mas agora mudou, tá bom? É... você colocando os dentes aqui em cima, você vai ter um melhor proveito do seu... do som do seu saxofone, tá? Vai ficar um som mais rico, tá? Então podem ver aqui, ó, aqui na minha... na minha boquilha tem até um... uma marquinha já, tá? Mas vocês não devem morder, tá? morder forte. É só apoio. É só pra apoiar. Tá bom? Aqui tá marcadinho aqui, não porque eu tava com fome, viu? É porque é muito tempo tocando, né? Daí vai... vai desgastando. Existe... é... o protetor de boquilha, que é uma borrachinha que você cola aqui em cima, você coloca os dentes aqui, ó, aí não tem perigo de... de machucar a boquilha, tá bom? Existem boquilhas de metais que se você não colocasse a borrachinha, em vez de desgastar a boquilha, essa boquilha desgasta porque é de massa. Se for uma boquilha de metal, vai desgastar seus dentes, tá? É... coloca a boca mais pra dentro ou mais pra fora. Tá bom? Ó, vou usar só o tudel, certo? Se você colocar muito pra dentro, o som vai ficar assim, ó. Tá? Fica um som muito estridente, muito feio. Se você colocar muito aqui na ponta, ela vai ficar um som muito... muito fechado, ó. Tá bom? Então você tem que ficar mais no meio. Aqui, um exercício muito bom pra você encontrar a embocadura de você é você ficar entre estridente e preso. Você vai ficar procurando até achar o som bom. Eu fiz aqui, ó. Não, ficou ruim. Então eu vou faltar um pouquinho. Tá bom? Tá bom? Você vai procurando. Você vai colocando aqui, ó. os seus lábios aqui e vai procurando aonde o som for ficar melhor. Tá bom? Então, a posição da boquilha é... É... É esse o problema que a gente resolveu agora. Tá bom? Bom, o próximo problema é a embocadura. Tá? Muitas pessoas elas... Na hora de de tocar o saxofone elas apertam demais. Tá? Quando eu aperto demais ele tem tendência em apitar. Quando eu solto demais o som fica muito xoxo. Certo? Qual que é a posição que eu devo ficar no saxofone? Qual que é a embocadura? Eu tenho que apertar os lábios? Tenho que deixar ele muito solto? Qual que é o ideal? Bom, o ideal é você apoiar os dentes aqui e a parte de baixo você apertar da maneira em que não vazia ar pelo canto da boca. Tá bom? Se eu deixar muito mole vai vazar pelo canto da boca. Então eu tenho que apoiar até não sair mais ar pelos cantos. Entrar ar só pela paleta. Tá bom? Se eu deixar muito frouxo como é que fica? Tá? Se eu deixar muito apertado ela vai querer apitar. Tá bom? Então não é nem muito frouxo e nem muito apertado. Da mesma forma que não é nem muito para trás e nem muito para frente. Ou muito para frente e muito para trás. Vocês escolhem aí. Tá bom? É sempre no meio. Sempre pense no meio. É entre frouxo e apertado no meio. Intermediário. Entre muito aqui dentro e muito para fora. Intermediário. No meio. Tá bom? É aí que você vai conseguir encontrar o som do seu instrumento que você vai conseguir resolver esse problema que é o som do seu instrumento que está muito inadequado para você tocar algumas músicas. Tá? É bom. O próximo o próximo problema é o que? Você apertar demais a paleta. Tá? Você vai tocar algumas músicas por exemplo aqui. só um pouquinho. Quando você vai tocar algumas músicas e você apertar demais a paleta ela vai apitar ou ela vai ficar com um som muito fechado. Tá bom? Que é assim. Por exemplo eu vou tocar um jazz aqui. Aqui. tá bom? Beleza. Esse é o normal. Se eu apertar demais a paleta o que vai acontecer? Ela vai apitar ela vai puxar para o agudo tá bom? Quando eu fiz normal aqui eu fiz tudo grave. Tá? Agora que eu apertei o que ela fez? Ele puxou para o agudo sem eu apertar o registro. Tá? Então se eu apertar ele vai puxar para o agudo sempre. Tá? Então geralmente nessas notas aqui de baixo se eu apertar ela vai sair agudo mesmo se eu não apertar o registro. Se eu quiser tirar notas graves eu tenho que soltar um pouquinho aqui. Tá bom? Bom o que que eu posso usar para treinar para eu saber se está muito apertado ou não? Você pega a nota solta com o saxofone só o que é essa daqui só essas três aqui apertadas e você vai soltando a boca devagarzinho tá bom? Isso aí lá bem apertado tá? E vai soltando. No momento que você vai soltando você vai ouvindo o som do seu saxofone e você vai identificar aonde que está o som bonito. Tá? Se é apertando quando você vai apertando você vai soltando você vai identificando ali aonde que o som ficou bom. Tá bom? Então eu apertei demais e se eu deixar muito frouxo vai acontecer o que? o som vai ficar choxo tá bom? Perceberam que eu fiz o som normal e fui abaixando normal e abaixando viram? Ficou um som choxo então você deve sempre procurar o som ideal tá? E na hora que você achar o som ideal você fica assoprando fazendo esse som várias vezes tá? eu achei o som ideal aqui ó tá? Eu tento manter ele sem ele ficar ondulando certo? É bom o que que eu tenho que treinar também pra o som ficar bom é existe o dó o dó sustenido né? que é todas soltas se eu for fazer essa é a nota mais ruim de afinar do saxofone é a mais difícil de você sair afinada não de você tirar mas de você tirar ela com som afinado tá? Então quando eu vou tocar o dó eu tenho que cuidar pra não apertar muito e nem soltar muito tá? tem que cuidar pra o dó sustenido sair bonito se eu apertar muito se eu soltar muito tá? Perceberam a diferença? ó eu vou fazer o certo o certo é assim ó beleza dó sustenido muito apertado tá? agora muito solto peguem o saxofone de vocês identifiquem esse som e tentem ver em qual som que ele se encaixa tá? se você tiver deixando muito apertado você vai saber agora que você tem que soltar um pouquinho mais se você estiver deixando muito frouxo você vai saber agora que você tem que deixar apertar um pouquinho mais tá bom? um exercício bom pra vocês treinarem é treinar do dó agudo tá? do ré aqui médio ó em cima aqui e o registro apertado tá bom? apertando aqui o que vai acontecer? vou tirar o ré e um exercício muito bom pra você pra você tirar a nota dó sustenido perfeita é você pegar o ré e soltar todas pra fazer o dó sustenido a passagem do ré médio pro dó sustenido então vai ser assim ó tá bom? fazendo esse exercício aí vocês vão conseguir melhorar a embocadura de vocês tá? e também vai ajudar bastante vocês a encontrar onde vocês estão errando qual parte vocês estão errando tá? pra você pegar e conseguir tocar a música no seu saxofone que elas fiquem mais bonitas tá bom? por exemplo que nem a música do Titanic você já vai conseguir tirar assim ó tá bom? não vai ficar não vai ficar não vai ficar aquele som muito preso tá? e nem aquele som muito 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 estridente que é você deixando ela muito solta tá bom? você tem que achar o som que fique bonito não que fique feio tá? bom o que mais que eu tenho que passar pra vocês a última coisa tá? eu vou passar agora nessa live é o que? um exercício muito importante que vai que a tua família também pode agradecer muito que é o que? você treinar tocando baixinho tá bom? você treinando tocando baixinho o que vai acontecer? é aqui ó pra você tocar baixinho algumas notas ficam difícil de tirar se você conseguir tirar essas notas mesmo tocando baixinho o que vai acontecer? você vai encontrar a sua invocadura perfeita você vai conseguir tocar o saxofone num som muito bonito tá? porque tocar alto tocar sax berrando é muito fácil né? porque o som do saxofone é o o barulho do saxofone é muito fácil de tirar mas o som o som bonitinho já é meio complicado tá bom? exige treinamento então treine treine pra tocar baixinho tá bom? por exemplo aqui você vai pegar a música do Titanic vou pegar na parte mais aguda aqui ó vou tocar alto e vou abaixando o som tá bom? você tem que acostumar a tocar baixinho ó tá bom? acostumar a tocar baixinho tá? acostumar não treinar tocando baixinho tá bom? não pode acostumar porque senão você vai acostumar a ter o som preso você tem que treinar tocando baixinho que aí você vai conseguir tirar o som perfeito do seu saxofone tá? agora no início então desde já comecem a praticar isso que eu falei pra vocês tá bom? pratiquem o que? pratiquem a embocadura tá? ele a posição na boquilha muito pra cá ou muito pra cá tá? achem a posição correta o que mais que eu passei pra vocês? não deixa a boca muito frouxa tá? a embocadura agora sim ó não deixa muito apertada e nem muito frouxa deixa ela intermediária tá bom? o que mais que eu passei pra vocês? não aperta muito a palheta tá? porque senão ela vai puxar pro agudo e vai apitar tua palheta e não deixa ela muito frouxa porque senão o som vai ficar chocho tá bom? aperta os lábios na medida em que não saia ar pelo canto da sua boca tá bom? bom e por último não acostuma a treinar tá? o seu treinamento as músicas treina tocando baixinho tá bom? porque tem muitas notas que é difícil que nem as notas aqui ó a partir do sol aqui é fá, mi, ré, dó essas notas pra tocar baixinho é muito complicado tirar, tá bom? aqui eu só tirar o fá, mi, ré, dó só desce, olha bom? pegue a mania de estudar tocando baixinho tá? mas não se acostumem a tocar baixinho tá? quando você for tocar normal pente vai tocar pra alguém vai fazer uma serenata vai fazer é alguma coisa vai tocar num conserto você vai tocar normal tá bom? então não fiquem tipo pegando costume ah eu vou tocar aqui com tal pessoa eu vou tocar baixinho ah vou tocar aqui com tal pessoa eu vou tocar baixinho não toca normal vou treinar treina tocando baixinho tá bom? isso vai ajudar muito pra você pegar o embocador do seu instrumento tá? é bom então era isso que eu queria passar pra vocês tá? espero que vocês tenham achado de grande proveito essa live tá bom? porque o intuito nesse vídeo é o que? você é usar essas dicas essas técnicas pra melhorar o som do seu instrumento se você encontrou algum alguma coisa que você algum erro que você cometia nessa live agora você pode corrigir e você sabe o que é tá bom? uma dica muito importante eu falei sobre a palheta um e meio certo? então quando você comprar uma palheta a palheta geralmente quando quando você compra nova a gente tem o costume de falar eu vou amaciar a palheta então você tem que tocar muitas vezes muitas vezes muitas vezes muitas vezes tá? pra você amaciar essa tua palheta mas uma dica que eu dou pra você já é tua palheta já ficar mais molinha mais mais melhor é legal né? ficar melhor pra você tocar você lubrificar ela como que eu lubrifico a palheta coloca a ponta dela na água até o meio deixa na água tá bom? pode colocar ela inteira na água coloca ela inteira na água tá bom? e deixa por uns dez minutos certo? aí depois você pega e tira o excesso de água certo? isso vai lubrificar a palheta vai deixar ela mais macia pra você tocar tá bom? ah eu tenho que fazer isso toda vez que for tocar? é é importante pra você que ah eu tô começando agora toda vez que eu vou tocar a palheta é muito duro muito ruim pra tirar o som faz isso a primeira vez deixa dez minutos as outras vezes deixa cinco minutos tá bom? já é o suficiente tira o excesso de água ali e fechou tá bom? bom então é isso galera espero que vocês tenham gostado tá? espero que eu tenha resolvido muitos problemas em vocês tá? espero que vocês fiquem bem melhor a partir dessa live se você estiver me vendo pelo Instagram segue a nossa página tá bom? se estiver me vendo pelo Facebook compartilha deixa o seu like e se estiver me vendo pelo YouTube se inscreve no canal e deixa o seu like tá bom? ah e uma última coisa deixa aí nos comentários qual o erro que você cometia qual o erro que você estava cometendo que você não vai mais cometer a partir dessa live tá bom? um grande abraço e até o próximo vídeo tchau